conceito de animação é bem simples de entender a animação convencional ela se baseia aonde cada quadro tem uma ilustração então por exemplo aqui nessa folha você tem aqui uma ilustração estática né obviamente porém a sensação de animação ocorre quando você vai paginando as folhas onde em cada folha você tem o mesmo desenho porém com uma suave mudança veja estou aqui no segundo frame FPS significa frames por segundo na animação convencional se trabalha com 20 quadros por segundo ou seja seria equivalente 20 folhas dessa aqui com o mesmo desenho ilustrado e sutis mudanças para você em um segundo ter sensação de animação olha só ó observa o dedo no gatilho do personagem só dá uma observada aqui na ilustração do dedo no gatilho ó ele vai alternando e vai alternando aí depois a mão alterna a arma também mas milimetricamente mudando de posição folha por folha e aí você tem sensação de que de animação tá olha só vou passar de novo ó a primeira folha tudo em branco segunda folha tudo em branco opa aqui na terceira folha ele trouxe o que ele trouxe a ilustração de alguém segurando uma arma aí ó a suave movimentação em relação ao dedo ok e aí outra mudança não só em relação a esse dedo mas também em relação a este dedo tá então já são duas suaves mudanças e a cada folha ele vai alternando suavemente olha só e aí vai dando aise de animação são 30 páginas dessa que em um segundo da sessão de animação ó e essa técnica é extremamente usual tá antiga tudo começou assim em relação à era da animação e para o computador funciona da mesma forma ou seja a nossa linha de tempo né então a linha de tempo nada mais a menos é do que como se fosse um registro galera de folhas aonde cada folha você tem a mesma ilustração porém com uma suave mudança então mesmo que você que você tem aqui em relação a animação convencional é aplicado na linha de tempo aonde cada quadro é gravada por uma posição do teu elemento que você quer animar tá independente qual seja a natureza dele modelo 3d sistema de partícula física iluminação sombra etc independe tá então em cada frame você não quer gravar uma posição alguma suave mudança e aí passando precisamos além de tempo você tem o que a sensação de animação e assim que funciona ou seja na verdade você vende a ilusão de animação tanto através da paginação dessas folhas que vocês estão vendo no papel quando também o computador faz isso quando eu engana a sua mente com o valor e faz o seguinte ele apaga uma imagem numa linha de tempo e acende outro frame e causando dessa forma a sensação de informação quanto mais frames quanto mais frames uma animação tiver mais natural e suave e bonita ela se torna quanto menos foi mais truncada e menos suave e até feito ou seja falso ela se torna então sempre bom tá trabalhando no mínimo aí com 30 frames tá ok então tá aí o nosso conceito vamos tá continuando a matéria